O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFM e MG, está com inscrições abertas para 644 cursos superiores gratuitos nos campos, em Almenara, Araçuaí, Arinos, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Ottoni. Segundo o Instituto, as inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 14 de fevereiro. A seleção será realizada por meio das notas de uma das edições do Enem de 2010 a 2021, informada pelo candidato no sistema de inscrição, divulgou a instituição. Ainda de acordo com o IFM e MG, metade das vagas de todos os cursos é reservada para estudantes oriundos de escolas públicas, candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e pessoas com deficiência. Da outra metade das vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e outros 5%, para quem veio de escolas família agrícola. Toda a documentação comprobatória necessária para garantir o ingresso do candidato via vagas reservadas deverá ser apresentada no momento de solicitação da matrícula. Os candidatos aprovados autodeclarados pretos e pardos precisarão passar por uma banca de heteroidentificação. O resultado final do processo será divulgado em março, quando também deve começar as matrículas, conforme o cronograma de cada campus. Esta é mais uma notícia publicada no Portal Minas. Se você achou este fato relevante compartilhe e se inscreva no nosso canal. Esta informação tem o apoio cultural do Projeto Emprega Minas, o site que une empregadores e profissionais. Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo em nosso site. Acesse www.empregaminas.org